Saudações a todos, vamos retomar, reiniciar nosso modesto, introdutório e básico curso sobre hebraico. Então, agora vamos falar sobre, retomando a aula imediatamente anterior, vamos iniciar a escrita do alfabeto hebraico. A apresentação das letras no alfabeto de duas formas, vamos tentar aqui a forma de imprensa, por assim dizer, a forma retangular e a forma cursiva. Então, vamos seguir, considerando mais uma vez que o hebraico é escrito e lido da direita para a esquerda. Então, nós vamos escrever aqui, inicialmente escreverei este acróstico e ao longo do curso nós vamos tentar fazer referência e explicar o que significa e por qual motivo estas letras estão aqui expressas. Então, vamos agora escrever o alfabeto, o alfabeto hebraico. O aramaico é uma língua extremamente similar, de modo que o alfabeto aramaico é exatamente o alfabeto hebraico. compartilha todas as letras, necessariamente, e os sinais maçoréticos associados às letras. Então, mais uma vez, vale ressaltar que os sinais maçoréticos citados por nós aqui durante a primeira aula, aula número 1, eles são sinais que não pertencem rigorosamente à língua. São, efetivamente, trabalho linguístico e de caráter didático dos rabinos, que iniciaram esse trabalho há 2.200 anos atrás e encerraram aproximadamente 1.800 anos atrás. Então, esses rabinos organizaram ao longo de 400 anos um sistema didático importantíssimo, um manual didático, para que as gerações futuras, se referindo àquele período, então eles entenderam, e isso foi bastante útil, efetivamente, para que a língua não desaparecesse, por assim dizer. Então, houvera sido realizado por esses rabinos maçoretas, defensores e guardadores das tradições, é um conjunto de complexos sinais dedicados a salvar a leitura, a escrita e, finalmente, salvar e manter existente e ativa, totalmente ativa, a língua hebraica. Muito bem. Mas, rigor, 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 esses sinais maçoréticos não pertencem à língua, à língua antiga, no hebraico antigo. Muito bem. Então, aqui, nós vamos escrever, tentar desenhar, da forma mais didática possível. Então, aqui nós temos a letra, a letra Aleph, está mal desenhada, mas vamos tentar melhorar. Essa letra, nós vamos transliterá-la como Aleph. Nominá-la como Aleph, o nome dessa letra, a pronúncia é Aleph, Aleph, A-L-E-F, Aleph. Não é Aleph, mas nós devemos vocalizar como Aleph. Aqui está, a primeira letra, Aleph. Muito bem. Esta letra Aleph, vamos utilizar outra cor. Esta letra Aleph, ela pode ser transliterada. Nós, também, ao longo do nosso curso, devemos ressaltar sobre a diferença entre tradução e transliteração. Então, transliterar é, efetivamente, verificar qual é o carácter na nossa língua, no nosso alfabeto, no alfabeto latim, especialmente o português, que será utilizada para substituir o carácter hebraico. Então, aqui, no Aleph, o Aleph pode receber a seguinte transliteração. A, E, I, O e U. Então, o Aleph pode ser transliterado como A, como E ou E, como I, como O e como U. Muito bem. Eu peço compreensão aos internautas participantes pelo fato de que eu não sou profissional da área de letras, não sou professor de letras, não sou professor de língua portuguesa, não sou professor de qualquer outra língua. Então, eu peço paciência e compreensão com as minhas falhas e com toda a minha enorme limitação. transliteração. como A, como E, como E, como I, como O e como U. Muito bem. A próxima letra... Aqui nós estamos apresentando as letras no formato de imprensa, por assim dizer, no formato retangular ou quadrado. E, ao longo das próximas aulas nós apresentaremos essas mesmas letras no formato de cursivo. No formato cursivo. Então, essa letra aqui é denominada, nós vamos já imediatamente aqui registrar um ponto, um pontinho, e esse pontinho nós vamos estudar esse pontinho, tratar esse pontinho ao longo do curso. Neste momento nós omitiremos o que significa esse pontinho. Mas aqui nós vamos denominar essa letra como... beth, aleph, beth, 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 com este pontinho. E qual é a transliteração? A transliteração é a letra B. Então, beth é substituída, em termos de caráter latim, pela letra B. Muito bem. Então, nós temos a letra alas, a letra beth, com este ponto. E a mesma letra, esta mesma letra, nós vamos... Aqui... Observe o detalhe, né? Aqui a base, passa aqui, nós temos um certo... Esta estrutura, por assim dizer, está conectada aqui, não na extremidade. Então, existe um espaço. Isso é importante porque nós vamos, ao longo do curso, verificar uma outra letra que é muito similar a essa, mas com as conexões aqui em posições diferentes. Então, aqui trata-se da mesma letra, sem o ponto. Sem este ponto interno. Sem este ponto interno, nós vamos... O nome dessa letra é veth. Veth. E a transliteração é de V. Usamos a letra V para substituir esse carácter em hebraico. Então, nós temos alef, beth, veth. Esta letra é exatamente esta letra. Porém, a tradição oral da língua estabelece duas formas de pronunciar a letra, ou de transliterar a letra. A primeira é beth e a segunda é veth. Beth translitera com B e veth translitera com V. Mas, de todo modo, ela está contabilizada uma vez no alfabeto. Então, nós temos alef, alef, beth e veth. Qual é a próxima letra? Esta letra é a segunda letra e ela está degenerada em duas letras. Uma com um pontinho e outra sem um pontinho. A próxima letra é a letra... Esta letra é denominada... E ela é transliterada com uma letra G. Então, nós temos alef, beth, degenerada também em veth. E nós temos a terceira letra, que é a letra gimel. A letra número 3, pois essa, veth e beth, constituem-se como uma única letra no alfabeto. Subdividida ou degenerada em duas pronúncias. Então, nós temos o alef, nós temos o beth, o veth e o gimel. Gimel. Transliteração G. Qual é a próxima letra? Estamos apresentando na ordem, e sempre da direita para a esquerda. Então, nós temos... A próxima letra é o... Esta letra é denominada... Dalet. Dalet. E qual é a transliteração associada a ela? É o D. Letra D. Então, esta letra nós denominamos... Como Dalet. A pronúncia é Dalet para esta letra. E então, ela é transliterada, eis aqui, com a letra D. Com a letra D. Muito bem. Então, agora... Uma outra letra do alfabeto... Uma outra letra do alfabeto... É esta letra. Observe que existe um espaço... Aqui em aberto, por assim dizer, entre esse ponto... Entre essa peça, por assim dizer, da letra e esta outra peça. Então, esta letra nós vamos denominá-la como... Rê. 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 E ela é transliterada... Ela é transliterada... Ela é transliterada... Ela é transliterada como o H. Como o H. Agora... Ao longo do curso, nós vamos... É... É... Aprendendo gradativamente... A pronunciar a letra no contexto de uma palavra. Mas, de todo modo, vamos fazer a revisão. Nós temos Aleph... Bet... Aleph pode ser transliterado como o A... Como o E... Como o I... Como o O... Ou como o U... O que informará... Se o Aleph será... É... Lido como o A... Como o E... Como o I... Como o U... O que informará é a tradição oral... Da língua... E, nesse caso... De forma mais simples... Nós podemos fazer o uso dos sinais maçoréticos... Que são realmente muito mais didáticos... Do que fazer o uso exatamente da tradição oral. Então... É... Com os sinais maçoréticos, nós saberemos exatamente... Se a pronúncia será A... E... I... O... Ou U... A transliteração... Também... Então... Aqui nós temos... O Bet... E o Vet... São... Duas formas de apresentar a mesma letra... Então... Bet... Transliterado como o B... E o Vet... Transliterado como o V... A letra de número 3... Do alfabeto... É a letra... Límel... Pode ser transliterada como... Transliterada como G... A próxima letra é o Dalet... Observe... Aqui a estrutura passa... Existe uma outra pecinha aqui... Vertical... E a estrutura horizontal passa aqui... É... É possível distinguir e verificar... Notar... É notório e evidente que a estrutura passa sobre... Nesta parte vertical... Então... Aqui nós temos o Dalet... Dalet... Transliterado como letra D... E esta outra estrutura... Também é evidente e notório... Que existe um pequeno espaço aqui... Que deve ser... Rigorosamente obedecido... No momento de escrever... E esta letra é... É... Pronunciada como RE... E aqui nós temos... A transliteração dessa letra... A transliteração dessa letra é... O H... O H... O H... Muito bem... Então... Vamos... Muito gradativamente... Vamos... É... Encerrar a aula... Neste ponto... E retomaremos... Nós então... Então temos... A letra número 1 do alfabeto... A letra número 2 aqui... Dividido em 2... A letra número 3... A letra número 4... A letra número 5... Então... Vamos continuar... Durante a próxima aula... Agradeço... A atenção... E a compreensão... Muito obrigado... Tchau... Tchau...